Olá, sejam bem-vindos ao canal da Nova Acrópole no YouTube. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora da Nova Acrópole de Palmas, no Tocantins. E hoje eu estou aqui para falar sobre o nobre óctuplo caminho de Buda, que é um caminho para a superação da dor. Todos nós sentimos dores de diversas maneiras, desde dores físicas até dores psíquicas. E Buda foi um grande sábio que tentou responder essas perguntas. E o nobre óctuplo caminho é um caminho para conseguir superar essas dores. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de filosofia oriental, que também faz parte do plano de estudo de Nova Acrópole. Inclusive aqui no nosso canal a gente já tem a leitura comentada desse livro aqui com a professora Lúcia Helena. Quem quiser é só escrever da mapada, vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E nós também temos um vídeo com a professora Natani desse livro aqui, A Luz da Ásia, que é um livro belíssimo. E também na nossa plataforma de streaming, onde nós temos diversos cursos, tem uma leitura comentada dessa obra com a professora Lúcia Helena. Os áudios estão disponíveis lá também. E bem, é muito interessante nós falarmos sobre o Budismo, porque nós podemos aprender com tudo, inclusive com as religiões. Em Nova Acrópole nós estudamos todas as religiões, o Budismo, o Hinduísmo, o Cristianismo, porque todas elas têm algo que pode nos ensinar, e nós podemos fazer uma interpretação filosófica. E dentre as religiões, provavelmente o Budismo é a religião mais filosófica que tem, por conta da forma que são explicados os conceitos budistas, a forma como é tratado o tema da divindade, da espiritualidade. Então é muito interessante nós entendermos com profundidade. E normalmente a gente percebe que a filosofia no Ocidente, ela fica muito fechada na forma grega, romana, e esquece um pouco das outras culturas, como por exemplo, a cultura indiana, chinesa, japonesa, oriental, como nós tentamos trazer de volta em Nova Acrópole para nós aprendermos também. E o filósofo tem que buscar a sabedoria em todos os lugares, não só com as grandes culturas, não só com as grandes tradições, mas também com todas as pessoas em todos os lugares. Ele não pode ter preconceito na hora de buscar a sabedoria, na hora de buscar o conhecimento. E o que é o nobre octuplo caminho? Como o nome fala, é um caminho de oito passos para a superação da dor. Toda a filosofia budista, ela parte da tentativa de entender o porquê da dor da humanidade. No nosso curso de filosofia, na matéria de ética, um dos primeiros temas que nós estudamos é esse entendimento da dor através do budismo. Porque na realidade é uma busca de tentar compreender a nós mesmos. É um caminho que parte de nós mesmos, não é um caminho fora, é um caminho que existe dentro de nós. E Buda, ele iniciou a sua busca assim. Disse que Buda era um príncipe que vivia um castelo em um palácio onde a sua família o impedia de viver a vida lá fora e por isso ele não conhecia as mazelas do mundo. Até que um dia, junto com seu mestre, ele sai, ele foge do palácio e vê diversas mazelas, que são a doença, a velhice e a morte. Depois a gente pode tratar só desse tema, mas aí seria uma outra palestra porque ele chega na conclusão das quatro nobres verdades, que é que a dor existe, porque dá dor, a causa dá dor e a superação dá dor, que é o nobre óctuplo caminho. Então é interessante porque nós também já passamos por todas essas experiências. Nós já vimos velhos, nós já vimos doentes e nós já participamos de algum momento em que algum ente querido morreu, algum amigo morreu. E nós não tivemos essa preocupação que Buda teve. É interessante isso, né? Então Buda, ele já demonstrava desde cedo essa grande preocupação em sanar a dor da humanidade, em ajudar as pessoas a não sofrerem. E nós, no nosso egoísmo, muitas vezes temos uma pessoa passando por algo assim ao nosso lado e nem sempre nos movemos para ajudá-la. Então o nobre óctuplo caminho é um caminho também de autoconhecimento e de desenvolvimento de valores humanos. E é nobre não porque faz parte de algo da classe alta, da alta sociedade ou porque Buda era nobre, não. É nobre no sentido espiritual da palavra. É algo que é elevado, algo que não se corrompe. Por isso que é nobre. E é óctuplo porque são oito passos. E a gente vai perceber que todos esses passos, eles são retos. A palavra reto antecipa todos os passos. O que significa isso? Reto significa que tem que ser firme. É algo que nós temos que fazer de forma firme, de forma que a gente não vai retroceder. Porque cada degrau que nós caminhamos no caminho, nós temos que consolidar aquele degrau e não retroceder. Por isso que é um caminho reto, um caminho firme. E um caminho também de retidão. Um caminho de tentar superar as provas do dia a dia, tentar superar as adversidades que muitas vezes faz parecer que não é possível viver dessa forma. Mas na verdade é possível sim. Basta a gente colocar mais amor no coração, ter mais vontade, mais disciplina. Claro que não vai ser do dia para a noite, mas com um passo a cada dia a gente consegue, pelo menos, entrar nesse caminho. Porque o importante é não ficar parado. O caminho, ele também traz junto uma ideia de movimento. Então é um caminho passo a passo que nós vamos dando em direção à sabedoria, em direção à superação da dor e também à libertação. Porque todo esse conceito do budismo, ele também está relacionado com a libertação da nossa alma. Com a libertação, ou seja, quando nós estivermos livres para fazer aquilo que nós queremos. Não no sentido de sermos dependentes, escravos dos nossos desejos, dos nossos apetites, das nossas paixões. Mas ao contrário, de nós sermos aquilo que nós sonhamos ser. Porque, em geral, nós queremos ser uma pessoa melhor, nós queremos conquistar várias coisas na nossa vida e não conseguimos, muitas vezes, por conta desses defeitos, dessas coisas que nos prendem. Então, o caminho de Buda também é o caminho de libertação. De libertação dos nossos defeitos, dos nossos egoísmos, para um dia nos tornarmos seres humanos integrais. Então, de certa forma, todo esse caminho, ele também representa uma superação de nós mesmos. O que significa isso? Quanto nós conseguimos nos transformar em um ser humano melhor. Então, um caminho de autoconhecimento, um caminho de superação. E é tão interessante, porque esses ensinamentos de Buda são antiquíssimos, e nós percebemos que o ser humano não mudou tanto assim. Que os problemas humanos são os mesmos. O que muda são os meios, né? Hoje nós temos a tecnologia, nós temos outras coisas, outras ferramentas. Mas os problemas são os mesmos. E por isso que nós podemos aprender com seres humanos tão especiais, como foi Siddhartha Gautama, o Buda. E por isso que nós podemos aprender com várias outras culturas. E quando nós vamos estudar esse ensinamento, por exemplo, de Buda, nós percebemos semelhanças com diversas tradições, com diversos filósofos, e com diversas coisas que, às vezes, até a gente já sabia. E, às vezes, quando a gente vê um vídeo aqui no YouTube, lê um livro, a gente pensa assim, nossa, eu já sabia disso, eu já pensava assim, eu só não conseguia organizar o meu pensamento assim. Por quê? Porque isso faz parte da educação filosófica, que quer dizer tirar de dentro, e não colocar um monte de informação, como, em geral, a nossa educação é hoje. A educação vem de eduzir, que significa tirar de dentro. É por isso que, muitas vezes, esses ensinamentos parecem tão familiares. E o que nós podemos fazer? Podemos nos aprofundar nessas culturas e adaptar esses ensinamentos, essas coisas que fazem sentido para nós, à nossa realidade. E, com certeza, o nobre óctuplo caminho é algo que é muito prático, é algo que nós podemos, a todo momento, vivenciar. Quando nós vamos estudar esse caminho, muitas vezes nós encontramos diversas traduções. Eu peguei a tradução, mais ou menos, que está na nossa pochila aqui do primeiro nível, mas vocês podem encontrar diversas traduções, e é importante entender que, às vezes, a palavra que está escrito aqui, que está escrito nesse caminho, ela pode até existir hoje, mas, às vezes, não tem o mesmo conceito que nós usamos hoje. Por exemplo, a memória. A gente vai falar da memória daqui a pouco. A gente fala, usa essa palavra hoje, mas não tem o mesmo conceito de memória, em geral, que nós estamos acostumados a usar. Então, eu vou explicar direitinho cada um desses caminhos e como nós podemos aplicá-lo no nosso dia a dia. O primeiro caminho é da reta opinião, ou reta visão, ou reta compreensão. O que isso quer dizer? Quer dizer, a reta forma como nós compreendemos o mundo. A nossa visão de mundo, ela vai moldar a nossa conduta. Nós vamos nos movimentar de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então, quando o Buda fala reta visão, reta opinião, reta compreensão, ele está querendo dizer em enxergar a vida de uma forma reta, de uma forma humana. Então, nós percebemos que, hoje em dia, muitas vezes, a nossa vida é conduzida por uma visão que foi manipulada, uma visão que, às vezes, nós tivemos por conta de algo que nós aprendemos desde a infância, mas que não tem nada a ver com o nosso coração. Então, muitas vezes, nós queremos garantir a vida de formas materiais e não de formas humanas, e sem nem mesmo perceber. Por exemplo, muita gente acha que a forma de garantir a sua vida é através do corpo físico. Então, ele dedica grande parte da vida dele ao seu corpo físico. Ou seja, passa grande parte do seu tempo pensando, gastando dinheiro, fazendo coisas, indo em direção, se movimentando a coisas que vão trazer benefícios ao corpo físico. Tudo bem, é importante nós cuidarmos do nosso corpo, mas será que esse é o fim da vida do ser humano? Outras pessoas dedicam grande parte da vida a ganhar dinheiro e acham que a vida vai estar garantida se ela tiver dinheiro. Então, se eu tiver uma catástrofe, eu estou seguro. Por quê? Porque eu tenho meu jatinho, eu tenho minha fazenda, então se tudo der errado, eu me refugio para lá e está tudo certo. Muita gente acredita nisso, acredita que com o dinheiro ele está garantido. Ou seja, ele acredita que a garantia da vida são as questões econômicas, os recursos econômicos. Só que a gente sabe que bem sempre é assim. Às vezes acontece algo no mundo, uma mudança, uma guerra, sei lá, uma mudança política e muitas vezes a pessoa perde tudo o que ela tinha e ela não se garante assim. E também, a gente sabe que internamente as pessoas que estão com muitos recursos nem sempre estão realizadas e felizes. Então, muita gente busca a realização nisso. Outras pessoas buscam a realização no seu contato pessoal. Ah, então, eu conheço aquela pessoa importante, eu sou parente de fulano, eu tenho um cargo importante em tal instituição, então por isso eu estou garantido. E assim, essas pessoas vão moldando o mundo. Nós, né? Essas pessoas não, nós, porque eu estou falando de nós mesmos, né? Inclusive, eu me incluo em muitos desses pensamentos, porque aos poucos nós vamos nos libertando. Então, a gente molda a vida a partir das nossas crenças, a partir daquilo que a gente acredita que vai nos trazer a felicidade, que vai nos trazer a realização e que vai trazer uma vida plena, uma vida segura. E, na realidade, quando o Buda está falando da reta opinião, da reta compreensão, ele está querendo dizer, nesse sentido, de compreender a vida do ser humano. Será que o que nos garante são as coisas materiais ou as coisas espirituais no sentido dos valores humanos? Será que uma pessoa que tem disciplina, amor, inteligência, generosidade, será que ela não consegue se sustentar, ela não consegue viver e viver bem e realizada em qualquer ambiente? Então, quando o Buda está falando dessa reta compreensão, ele está falando mais dessa compreensão e dessa visão de vida interna que nós temos que adquirir. É até interessante porque lá no Bhagavad Gita tem um símbolo muito bonito, que é o símbolo da cidade de Ashinapura. Ashinapura significa cidade do elefante, porque o elefante é o símbolo de um sábio. E uma das características do elefante que lembra um sábio são os olhos pequenos. Por quê? Porque o sábio ele vê pouco fora, mas ele vê muito dentro. Ele se conhece muito. Então, a reta compreensão parte desse princípio de olhar para dentro de si mesmo e encontrar dentro de si mesmo essa compreensão de vida, esses valores que vão moldar o nosso mundo, que vão moldar a nossa conduta perante a vida. Por quê? Porque nós nos movimentamos em direção àquilo que acreditamos. E se nós não acreditamos nos nossos valores internos, nós não vamos nos movimentar em direção a ele e nem vamos caminhar nesse caminho. Então, por isso que é o primeiro princípio do caminho do Nobre Octo por caminho a esse. Por quê? Porque você primeiro tem que compreender o que é esse caminho, a importância para caminhar nele e ir em direção à sabedoria. O próximo é o reto pensamento. O reto pensamento diz respeito a que não importa apenas fazer as coisas bem, você tem que ter uma boa intenção. Tem até no Bhagavad Gita também uma frase que eu gosto muito que Krishna fala assim, eu não olho o tamanho da oferenda, eu olho o coração de quem está oferecendo. Ou seja, não importa o que você faz e sim a intenção que está por trás dos seus atos. Não adianta eu fazer grandes doações, por exemplo, para instituições de caridade se eu tenho como fim só abatimento do imposto e não porque eu quero realmente fazer o bem. Não adianta de nada eu falar bonito se na realidade eu quero estar lá em evidência, eu quero que as pessoas me aplaudam. Por quê? Porque o que está atrás disso é a vaidade. Então nós temos que estar muito atentos às nossas intenções e purificar o nosso coração para que as nossas intenções sejam retas, para que as nossas intenções sejam humanas. Então o reto pensamento tem a ver com as nossas intenções. Não basta fazer bem feito, tem que ter verdade. E a verdade significa aquilo que está dentro expressa fora. Por isso que as nossas intenções também contam muito. O próximo é a arte da palavra, é a reta palavra. O primeiro você pensa, depois você fala. Então a arte de falar bem, de usar a palavra de forma reta, com certeza é algo que nós estamos perdendo. Infelizmente, em geral, as nossas palavras elas são muito frívolas, elas não possuem sentimentos profundos, elas não acalentam, elas não trazem algo que eleva o ser humano, que nos faz ficar mais unidos. Em geral, as palavras elas estão mais caluniando, difamando, estão mais transmitindo coisas apenas materiais e muitas vezes até coisas muito rasteiras do que coisas elevadas. Então a arte de falar bem, a arte de usar bem as palavras, de usar as palavras para tocar aquilo que realmente importa na vida do ser humano. infelizmente isso está sendo perdido e muitas vezes nós nos sentimos vivendo em uma grande torre de babel como eu falei em outro vídeo, como se as pessoas falassem até a mesma língua mas ninguém se entende porque as intenções que estão lá atrás já estão confusas e as palavras já não correspondem com as intenções e as palavras podem significar muitas coisas, então nós usamos palavras que às vezes são tão vazias que nós não sabemos o que significa. Por exemplo, o amor, nós falamos eu amo minha mãe, eu amo meu cachorro, eu amo minha casa, eu amo Deus, eu amo a natureza, mas não é o mesmo sentimento que nós sentimos e aí as palavras vão ficando esvaziadas e nós não conseguimos mais comunicarmos uns com os outros porque as palavras estão vazias. Então a reta palavra significa saber falar coisas elevadas, saber através da palavra ajudar as pessoas a encontrar esse caminho também. e também significa saber calar-se. Muitas vezes faz falta saber calar, inclusive isso é uma máxima da oratória, para você saber falar, você primeiro precisa saber calar. Então a reta palavra também significa saber ouvir, significa realmente ouvir o outro, porque em geral nós não queremos ouvir o outro, nós queremos que o outro pare de falar logo para a gente soltar a nossa opinião, nem percebemos o outro, então falta muito essa arte da palavra, essa reta palavra, é algo que nós precisamos recuperar na nossa vida e isso não é algo distante, é algo que nós podemos fazer no nosso dia a dia e não só na palavra falada, mas também hoje em dia na palavra escrita, o que nós escrevemos nos grupos de whatsapp, nas redes sociais, será que são palavras que elevam ou são palavras que rebaixam, são palavras que nos levam a esse caminho de superação da dor e de encontro da sabedoria ou não, então precisamos recuperar esse calor das palavras, essa beleza, essa magia que muitas vezes conseguimos fazer através das palavras. O quarto é a ação correta ou reta ação, quem leu Bhagavad Gita já conhece muito bem esse conceito, inclusive eu fiz a leitura comentada do Bhagavad Gita lá na nossa plataforma de streaming e aqui no nosso canal também tem um vídeo da professora Lúcia sobre o Bhagavad Gita e esse é o principal ensinamento lá desse livro que também está presente aqui na obra de Buda que é a reta ação, ou seja, agir sem interesse, agir sem interesse nos frutos da ação. Isso não significa que nós não vamos ter frutos nas nossas ações, mas sim que esse fruto não vai ser a nossa motivação. Por quê? Porque a gente percebe que hoje a maioria das nossas ações tem um interesse por trás. Por exemplo, se estuda para passar em um concurso, se estuda para passar no vestibular, se estuda para conseguir um título, mas não estuda porque você quer estudar, porque você quer, através do estudo, ser um ser humano melhor. É até comum a gente ouvir isso dentro da escola de filosofia, a gente começa a fazer filosofia, aí os nossos amigos ficam sem entender, mas por que você está fazendo esse curso? Você vai ganhar dinheiro com isso? Você quer começar a dar aula? e as pessoas não entendem que não precisa ter uma recompensa material para nós nos movermos a algo. Nós podemos nos mover pelo próprio movimento, pelo próprio conhecimento, por exemplo, e na realidade nós ganhamos muito. Mas essa não é a motivação, a motivação é fazer aquilo que é próprio do ser humano. Então eu vou agir como é próprio do ser humano e naturalmente essas ações terão frutos, mas não vão ser os frutos que vão me movimentar. É muito interessante isso, porque hoje em dia nas profissões, por exemplo, quando se fala em melhorar a profissão tal, em estimular os profissionais, a primeira coisa que se pensa é tem que aumentar o salário, como se o salário fosse a única motivação do ser humano. Nós esquecemos que o ser humano pode sim ser motivado pelo amor, pela generosidade, inclusive é comprovado cientificamente que nem sempre aumentar o salário faz os profissionais trabalharem melhor, até porque nós sabemos de diversos profissionais, não preciso citar, que ganham às vezes muito bem e que cometem atos de corrupção, que estão fazendo coisas que não deveriam, que são negligentes. Então, será que realmente a única motivação que o ser humano tem é a motivação financeira? Buda e o Bhagavad Gita e tantos outros filósofos e sábios da humanidade falam que não, que a nossa motivação tem que ser a motivação humana e que no final das contas é agir por amor, que foi o tema da minha outra palestra. Então, é muito importante nós entendermos isso e buscar isso na nossa vida, ser motivados pela bondade, pelo amor e ter uma ação correta, uma reta ação. O quinto é retos meios de vida. Olha que interessante, Buda está lembrando que a nossa forma de nos subsistirmos, todos nós temos que conseguir subsistir na sociedade, mas essa forma, ela tem que ser uma forma reta e existem muitas formas de vida que manipulam, que mentem, que passam as pessoas para trás e para quem busca a superação da dor, para quem busca a libertação e a sabedoria, isso não está de acordo. E infelizmente, nós sabemos que esse tipo de meio de vida só cresce, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que existem pessoas que traficam outras pessoas, que vendem entorpecentes, enfim, tem muitos crimes sendo cometidos e também profissões que manipulam as pessoas, né? De forma proposital para ganhar mais dinheiro, às vezes nem de forma criminosa, mas de uma forma que não é ética, de uma forma que não condiz com uma vida reta, uma vida de quem busca a sabedoria. Então, nós temos que estar muito atentos a isso também para não cairmos nisso, porque às vezes a gente está ali no nosso dia a dia, no nosso trabalho e caímos em situações que não condiz com isso e nós temos que estar muito atentos para garantir, então, um reto meio de vida. O sexto é o reto esforço. Isso diz respeito à nossa energia. O professor Luiz Carlos, diretor da Nova Acrópole, ele dá um exemplo que eu adoro. Ele fala assim, quando nós vemos uma pessoa que tem um prato de comida, por exemplo, jogando esse prato de comida fora, imagina, na frente de um pedinte, na frente de um mendigo, imagina, a pessoa com um prato de comida jogando fora, o que você iria pensar dessa pessoa? Que ele está cometendo um ato de muita crueldade, de muita maldade. só que nós fazemos o mesmo, sabe com o quê? Com o nosso tempo. Nós jogamos o nosso tempo, que é a energia, no lixo, quase todos os dias, fazendo coisas completamente inúteis. e para piorar, o tempo é algo que não volta, é um recurso que não volta. Então, Buda, ele está nos alertando para cuidar da nossa energia, do nosso esforço. Nós dedicamos os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos, a nossa energia a quê? Não só a energia que diz respeito ao tempo, mas também que diz respeito ao nosso dinheiro, o que diz respeito à nossa motivação psíquica. Então, que tipo de pensamento está na nossa mente ao longo do dia? Será que são pensamentos nobres? Será que a gente está dedicando essa energia mental a coisas elevadas ou a coisas baixas, a coisas rasteiras? E será que eu dedico o meu tempo de forma justa? Será que eu não poderia dedicar um pouquinho do meu tempo mais a outras pessoas? Às vezes, fazendo uma ligação para alguém que você tem uma amizade, um amor, que está precisando das suas palavras. Às vezes, usar as suas emoções não só para ficar sentindo muitas coisas lá na série, no filme, mas, às vezes, dedicando o seu sentimento para conseguir reatar laços com alguém da sua família que você não está muito bem ou com um amigo que você não está muito bem ou dedicando o seu tempo a entender algo para ajudar um colega de trabalho que está passando por uma situação difícil ou tantas outras coisas que nós podemos fazer. Em geral, nós usamos o nosso tempo apenas para coisas egoístas e eu não falo nem tanto do tempo cronológico, mas também essa energia que nós dedicamos no nosso dia a dia que fica totalmente focada aos nossos desejos o que eu quero comprar para onde eu quero viajar o que eu quero fazer onde eu gostaria de estar as contas que eu tenho para pagar isso tudo é importante, sim a gente tem que ter um tempo para essas coisas porque nós estamos encarnados mas será que não daria para a gente dedicar um pouco mais de energia ao outro? A necessidade do outro? Quantas vezes nós temos preguiça de reatar um laço de resolver um problema que ficou ali mal resolvido com alguém então é muito interessante isso às vezes aqui na aula de filosofia os alunos falam isso nossa, agradece a gente fala, olha depois da aula eu tive a coragem de ir lá e reatar com meu pai com meu irmão que eu não falava há muito tempo isso é muito bonito por quê? Porque é uma energia que nós temos que dedicar e se nós não criamos essa motivação e ficamos parados o tempo vai passar e essas coisas vão ficando para trás e a gente não consegue reatar laços profundos laços de amizade e que muitas vezes para fazer isso nós temos que superar o nosso orgulho a nossa vaidade nós temos que parar um pouquinho para entender o outro isso é uma forma de usar energia em vez de ficar usando energia só para pensar em si mesmo para um pouquinho e tenta entender o outro por que que essa pessoa ela pensa desse jeito tão diferente de mim como que é a vida dela como que como que vivendo como ela viveu ela chegou nessa conclusão que eu não consigo concordar de forma alguma o que que eu não estou entendendo da visão dessa pessoa será que nós não poderíamos dedicar um pouco mais da nossa energia a isso? um pouco do nosso tempo ao outro? então é muito importante a gente ficar atento aos nossos esforços será que eu me esforço para algo elevado para algo humano eu estou me esforçando só para as coisas materiais então todos nós podemos de alguma forma vivenciar isso porque o tempo e a energia tem muito mais a ver com a consciência do que com o tempo cronológico o sétimo é a reta atenção ou reta memória atenção e memória é algo que está muito ligado aqui no nosso curso do segundo nível uma das matérias que nós estudamos é psicologia não igual a psicologia da universidade mas no sentido de entender a nossa psique entender as ferramentas que a nossa psique tem e uma das matérias é atenção e memória e é muito interessante porque a atenção que Buda está falando aqui que a gente estuda aqui no nosso curso tem a ver com o amor com a sensibilidade porque que uma mãe quando ela olha para o filho ela tem uma atenção que ela consegue ver o filho por dentro e às vezes perceber algo que o filho está tentando esconder porque ela tem uma sensibilidade o amor essa atenção sem querer nada em troca sem desejo sem interesse ela possibilita essa visão interior das coisas que Platão também fala lá no mito da caverna que através da bondade que nós vamos conseguir ver o mundo real o mundo fora da caverna então essa atenção é essa percepção humana que muitas vezes nós não temos porque estamos afogados lá na nossa intenção egoísta do nosso pensamento egoísta então é estar atento ao seu meio às vezes tem uma pessoa do nosso lado passando por uma dificuldade por uma necessidade e por falta de atenção nós não percebemos e aí a gente fica intolerante porque a gente não percebe essas coisas que são sutis nós ficamos com problemas de convivência muitas vezes por falta de atenção então a atenção não é simplesmente ficar atento para fazer um trabalho importante para ser disciplinado não é uma atenção que tem muita relação com o amor e com a bondade de ver as coisas por dentro e que está muito relacionado com a memória quando a gente fala de memória oriental muita gente acha que é lembrar de encarnação passada não tem nada a ver com isso até porque Buda dizem que na sua última encarnação ele lembrou de todas as encarnações e que isso foi muito doloroso para ele imagina né se foi doloroso para ele imagina para a gente como que seria um negócio desse se a gente não tem nem metade da sabedoria dele então não é isso que ele está querendo dizer em relação à memória a memória tem relação com o que o mago Merlin falava lá no mito do rei Arthur que o maior mal do ser humano é o esquecimento o esquecimento de que? o esquecimento de quem nós somos de verdade do nosso eu humano do nosso coração do nosso eu profundo que quer se movimentar em direção a essas ideias é muito comum as pessoas falarem assim ah isso de filosofia é coisa de jovem depois quando você vê o mundo real você vai parar de sonhar com isso e na realidade é uma tristeza a pessoa esquecer do seu coração porque todos nós carregamos essa chama no nosso coração e queremos de alguma forma entender a vida de uma forma mais profunda ver as coisas com essa beleza natural da vida entender o fluxo da vida e fazer do mundo o lugar melhor então é essa memória de nunca esquecer de quem nós somos e também não é a memória de ficar carregando as coisas do passado que a pessoa nunca esquece você lembra que há um ano atrás você falou tal coisa de mim a pessoa fica carregando mágoa carregando um monte de coisa que não deveria não a reta memória diz respeito também a tirar apenas a experiência tirar apenas a compreensão daquela experiência o que aquela experiência trouxe de consciência para mim e não ficar carregando um monte de lixo psíquico de mágoa e de rancor porque isso faz muito mal para a nossa psique e não nos ajuda em nada nesse caminho então a reta memória é nunca esquecer de quem nós somos e saber utilizar as experiências da vida de uma forma boa então não adianta ficar querendo lembrar de encarnação passada se a gente não lembra nem o que a gente viveu ontem e muito menos se nós não sabemos tirar proveito tirar algo bom das coisas que nós vivemos das experiências boas e ruins que nós temos da vida então a reta memória diz respeito a isso diz respeito a sempre colocar o nosso coração na frente nunca esquecer de quem nós somos de que nós somos seres humanos e que nós podemos através das nossas experiências tirar sempre algo de sabedoria algo de uma consciência elevada e é por isso que a atenção está junto com a memória porque através dessa memória a gente vai ter também uma atenção humana que vai nos ajudar a encontrar a beleza da vida que vai nos ajudar a usar melhor as palavras que vai nos ajudar a viver mais esse caminho reto porque nós vamos estar atentos a todas as oportunidades que a vida nos dá a todas as oportunidades que a vida ela está colocando na nossa porta e muitas vezes como não temos a chave da atenção e da memória humana nós não conseguimos acessar e por último a reta concentração depois que nós vivemos tudo isso nós vamos conseguir então concentrar nessa vida interior nesse eu interior e a partir disso então nós vamos nos superando e nos moldando para nos libertar dos nossos preconceitos das nossas dúvidas dos nossos medos dos nossos egoísmos dos nossos defeitos e sermos seres humanos melhores porque aí sim nós iremos concentrar naquilo que é válido naquilo que é útil e naquilo que é bom e aí a vida vai começando a ir mais em direção a se movimentar em direção à libertação e à sabedoria e aí sim nós conseguiríamos compreender tudo isso e um dia quem sabe entrar no nirvana que é tanto falado na cultura budista o nirvana não é algo que a pessoa entra como se fosse uma dimensão secreta tem muito mais a ver com caminhar esse caminho reto esse caminho firme esse caminho nobre para um dia a nossa consciência atingir esse patamar um patamar de total realização só que para isso existe um ar do caminho e é muito interessante que em um dos momentos lá do mito da história de Siddhartha Gautama o Buda conta que ele estava embaixo de uma árvore da árvore Budi meditando e passou em um barco um professor e uma aluna tocando sítara que é um instrumento de cordas e aí o professor dizia assim para a moça para a jovem aluna olha veja bem esse instrumento essa sítara se a corda tiver pouco estendida não vai fazer som e se você puxar muito a corda ela vai arrebentar a corda ela precisa estar num justo meio para assim soar um som belo e harmonioso a nossa vida é a mesma coisa nós precisamos de uma justa tensão nem uma tensão de mais que às vezes rompe que às vezes quebra a pessoa que a pessoa ela não consegue sustentar e nem uma tensão de menos de forma que a vida é uma vida de muita negligência de muita uma vida atávica uma vida muito parada e em geral a nossa sociedade que é uma sociedade que sobrevaloriza o conforto a maioria de nós estamos mais nesse outro ponto da corda frouxa e a gente precisa apertar e gerar um pouquinho mais essa corda para fazer soar um som belo para que a nossa vida seja esse som belo esse som harmonioso e Buda dá indicações muito simples de como fazer isso e isso não é algo difícil no sentido de grandioso eu tenho que fazer uma grande coisa para conquistar o nirvana para conquistar a sabedoria não as grandes coisas virão mas primeiro tem que começar no simples começa com a sua família com seus colegas de trabalho com o seu bairro as pessoas à sua volta aos poucos nós vamos conquistando esse caminho nós vamos conquistando essa sabedoria e aí sim quem sabe um dia podemos fazer algo grandioso como Buda fez mas esse caminho pode ser vivido aqui e agora e ninguém pode nos impedir de fazer isso ninguém pode nos impedir de ter reta memória de ter reta atenção reta concentração isso é algo que só depende de nós se nós realmente nos movermos pelo nosso coração nos movermos por esses valores humanos e pela busca da sabedoria e é isso espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever aqui no canal de deixar o curtir aqui compartilhar com os amigos isso ajuda muito gente aqui na Nova Acrópole todos nós somos voluntários nós não temos muitos recursos então quando vocês comentam quando vocês compartilham nos grupos indicam para os amigos isso nos ajuda demais e ajuda a esse conhecimento e essa sabedoria chegar a outras pessoas porque é isso que nos move é isso que faz a gente estar aqui num sábado à tarde o pessoal estava ali furando parede a gente teve que pedir para parar porque eles estão montando a biblioteca teve que pedir para parar para gravar o vídeo porque aqui na Nova Acrópole todos nós fazemos tudo para tentar levar esse conhecimento para o mundo para as pessoas porque é isso que a gente está precisando o mundo está precisando muito dessa sabedoria então espero que vocês tenham gostado quem quiser vai lá no Acrópole Play escuta o da mapada com a professora Lúcia Helena vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo um beijo e até a próxima tchau